E aí galera, a morte presa, hein? O plenio barco, filhos, galera, vamos embora aí, mais uma. O negócio é rápido, velho, você vai compartilhar mais uma vez. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Valeu, galera. Tamo junto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.